Eu já sabia que ele era cara lá e eu sabia que ele estava indo e eu não gostava O meu pai foi passado para ter o meu pai e eu já contei o meu pai e as pessoas não me ajudavam O que ele era? Eu era um homem de casa e eu era uma espéuza e eu era uma espéuza e eu era um homem que eu tinha e eu era uma espéuza Se fosse. Falta ninguém que aconteceu. Maravilha. 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 Olha que eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Então eu falo. Aumento. Eu falo. Então eu vou tirar a foto para mostrar o meu destino. Como eu estava fazendo ele. Eu estou dizendo que ele tinha fome e milagre. Nós somos três irmãs em casa do mundo. Como eu estou a falar de todos os dias que estão indo ao mundo do nosso. Amém. Amém. A gente tem que ter a casa história, em mim, são muito agastroso, a gente tem que ter a casa! Eu não tenho ideia de se eu. Eu quero sentir a minha vida, é muito agasta isso! Eu que eu acho que é muito... quando eu acho que a gente está aqui pra uma vida que está aqui no meu. Aqui eu me lembro, não sou eu, porque eu estou com o que eu estou aqui! Não, 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 não. Eu não vou crurem. Mas humanos, durante 19 dias, não se derrubar. Se você tiver uma vida ou uma mente, não se derrubar. Meu irmão, meu irmão, eu não tenho nada de ver. Ele não tem nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Você não vai explicar alguma coisa? O que é isso? 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 O que é isso?